E estamos online para o nosso bate-papo da noite, inaugurando o nosso estúdio aqui com uma participação especial. Felipe, meu xará, obrigado por ter aceitado novamente o convite para a gente fazer um bate-papo. Espaço aberto para você mandar uma mensagem a todos. Queria agradecer novamente, a segunda vez que participo. Agora é presencial, a pandemia deu uma aliviada, está voltando, mas por enquanto a gente consegue fazer esse encontro. Então, fico feliz aqui de estar aqui presente, de estar aqui no estúdio. Muito legal ver também a evolução do Toque de Bola, campanha vocês, acho muito legal. E aqui na presença também o Pobra, com sua presença. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja uma noite legal para quem está nos assistindo e que seja um papo bem proveitoso e que todo mundo goste e tire o melhor possível aí do nosso bate-papo de hoje. É, galera, dois Filipes para aturar vai ser duro. Dois pais de Alexandre, né? O Filipe era pai de Alexandre o Grande, né? Então, coisa legal. Então, o Filipe, o que você tem para falar para nós sobre o marketing da Ferroviária? O que consiste o marketing da Ferroviária? A pergunta profunda é essa, né? Assim, primeiro falando de marketing no geral, né? O marketing, a grosso modo, é a estratégia de venda, né? Você conseguir... As empresas têm o marketing para conseguir se destacar no mercado, né? Dentro do marketing, a gente tem várias vertentes, branding, como construir uma marca, como fazer ela se valorizar, como ela vai se comunicar com os seus torcedores, né? No caso, de um time de futebol. Então, hoje o marketing da Ferroviária, o marketing dos clubes em geral, ele busca um relacionamento próspero com o torcedor, né? Uma relação de ganha-ganha. O torcedor consiga curtir sua paixão, que eu acho que esse é o grande diferencial do futebol. O torcedor, diferente de um cliente, ele tem uma paixão naquilo, ele tem... O futebol, ele transforma vidas, né? Desde o atleta, desde a pessoa que acompanha, que torce, que vai no estádio, que chora, que fica feliz, que fica com raiva. É uma relação de amor muito intensa. E a Ferroviária e o time de futebol, ele busca, através do marketing, fomentar essa paixão, através de produtos, através do produto futebol, principalmente, que é o principal... Todo mundo se apaixona pelo time. Pelo futebol, primeiramente. Tem gente que gosta por causa de um jogador, tem gente que gosta por causa de uma camisa, que achou muito linda e começou a buscar por que esse time. Ah, um estádio que é fantástico. Ou o relacionamento do time, porque ele abraça causas sociais, etc. Então, tem várias formas de você fazer com que o torcedor fomente essa paixão ou crie essa paixão, né? Que a gente tem que criar torcedores novos a todo momento, senão o clube vai perdendo a sua essência. A gente precisa renovar a cada dia jovens torcedores para fazer com que eles continuem torcendo, continuem acompanhando o clube. Então, esse é o grande desafio do marketing, da Ferroviária e dos clubes em geral. É criar novos torcedores, é fomentar essa paixão e estar perto do torcedor, né? Ter essa relação muito perto de conversar, de responder, de atender, de receber, de receber bem na fonte luminosa, de receber bem nas redes sociais, de atender bem como só os torcedores. Então, acho que esse é o principal fator do marketing, né? Para essa proximidade e conseguir nutrir a paixão que já existe e aumentar essa paixão assim que possível, né? A gente sabe que, acho que, o grande embaixador da Ferroviária são os pais e as mães que já têm essa paixão, que vão no estádio, que já tomam mais tempo e vão passando para os seus filhos. Eu não sei vocês, mas, no meu caso, quem me fez gostar de futebol foi o meu pai, que me levou no estádio. Você é que ele é lá no São Paulo? Eu sou de São Paulo. São Paulo, é. E que me levou no estádio a primeira vez e aí eu comecei, nossa, isso aqui é fantástico. Você vê a multidão torcendo e até o momento de você entrar no estádio, de você pegar um ônibus, de você perder pessoas com a mesma camisa, de você caminhar, comer um lanche. Essa que é a magia do futebol, né? Que ela transforma. Ela cria uma paixão, ela cria uma unidade. Então, você... Você se sente parte de um todo. Eu acho que o ser humano, ele tem essa questão de precisar se sentir parte de algo, né? Senão, a vida não faz sentido. Só a vida pela vida não faz sentido. Você precisa ter amigos, você precisa ter uma família, você precisa ter pessoas próximas. Então... O ser humano não nasceu para ser solitário, né? Ele é sociável, né? Exato. Baseado nisso que você está falando, eu, quando era menino, eu achava que era uma... Talvez uma sugestão para a filha de área, para você que está no comando. Eu, quando era criança, que faz muito tempo atrás, né? Diga-se de passagem. Nós recebíamos nas escolas ingressos para menores. Então... E essas crianças recebiam os ingressos desde que levassem os pais, tal. Os pais também tinham um tipo de fomento em relação a isso. Não seria, talvez, um momento da Ferroviária pensar nisso? Porque eu vejo as crianças nos shoppings, nas ruas, com a camisa do Real Madrid, do Bayern Evercúrsen, não sei não, do Bayern Evercúrsen, do Bayern Evercúrsen, de qualquer um do Bayern, Munique, de qualquer um, menos a Ferroviária, toca de Coríntia e Palmeiras, mas, como eles têm muito mais essa linha, a molecada hoje está muito reiterada nisso aí, ela não consegue visualizar nem aqueles times grandes, imagina o time de menor expressão, né? Não seria a hora da Ferroviária, pelo menos aqui, no seu quintal, tentar um marketing com a molecada? Sabe fazer alguma coisa trazendo essa molecada? Porque essa molecada vai nascer como você, que o seu pai levou? Seria legal para essa molecada também ir. O que você acha? Com certeza, com certeza. a gente até tem um projeto já escrito, que ainda vou antecipar aqui, mas, assim, precisa de muitos passos ainda para entrar em ação, de verdade, de escolas de Renato. A gente entrar nas escolas, talvez também faça um projeto alinhado com a educação de Renato 4, para que, assim, as crianças se interessam pelos estudos e aí ganhem esse bônus de conseguir ingressos gratuitos, distribuir para as melhores salas, mas, assim, isso para criar um contraponto, mas, assim, distribuir ingressos mesmo para as crianças, fazer gratuidade de mais idade, para que as crianças tenham esse incentivo também, financeiro. A gente sabe que futebol é caro, muita gente reclama do valor do ingresso, mas tudo está muito caro hoje. Fazer futebol, a gente não consegue mais cobrar ingresso tão barato, mesmo sendo uma série D, a gente vê que os preços praticados em São Paulo, em grandes jogos, está um preço exorbitante. a gente tenta colocar o mínimo possível aqui em Iraraguara, fazer um sócio-forcedor que seja barato, que seja muito acessível para que as pessoas, para que a ferroviária também não dependa só do dia do jogo, por exemplo, ah, se hoje a ferroviária perdeu um jogo, o time está fraco, o time foi mal, a pessoa não quer ir. Não, o sócio-forcedor é uma pessoa que está junto o tempo inteiro, então, você conseguindo aumentar o número dos sócios-forcedores é uma renda que você já tem fixa. Então, você cria essa paixão de apoiar, mesmo quando a ferroviária não está bem, então a ferroviária não está desempenhando o melhor futebol que a gente deseja, mas com certeza, essa é uma meta que é a principal do clube, de trazer mais crianças, de fazer mais torcedores, porque no tempo que a gente ficou na Série A2, Série A3, a gente ficou mais ou menos 19 anos fora da elite, então, sem jogar com Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, então, isso faz com que uma geração de torcedores seja perdida, que vá para outros times, que comece a torcer com Palmeiras, que está ganhando tudo, que comece a torcer com Corinthians, que comece a torcer para o Chelsea, para o Real Madrid, para o Arsenal, até porque hoje está muito mais fácil você assistir um jogo europeu do que assistir um jogo da Série D, que é o problema da Filipe A2, ou o Paulistão, você tem que pagar um streaming para assistir, não é fácil, por exemplo, agora a Série D é da Instat, então, não é fácil, se você chegar para uma criança e perguntar se ela sabe que é Instat, agora não vai saber o que é o YouTube, que passa os jogos, ela vai assistir na TV aberta, então, tem essas barreiras, então, a gente anda, num limite difícil, numa Série D, de um campeonato que não tem tanta visibilidade, no Paulistão já é um pouco diferente, mas, até a gente conseguir um campeonato melhor, que a gente consiga subir, tudo mais, a gente vai ter mais abertura, mas isso não é desculpa nenhuma, a gente tem que atuar hoje com o que a gente tem, claro que o produto que a gente tem hoje é muito difícil competir com o Rafael Veiga, com o Ídolos, com o Gustavo Gomes, com jogadores como, sei lá, o William, o Jô, o Caleri, jogadores grandes do Brasil só, agora a gente também compete com o Vinícius Júnior, com o De Bruyne, a gente vê, minhas camisas de jogadores de campeonato, mas eu acho que a presença, que nem você disse, que fazer escolas, grenar, tal, a presença da Fioviária mostrando que está aqui, e tal, faz que a proximidade, uma coisa, você vê aquela coisa lúdica, aquela coisa lá fora, distante, outra coisa, uma coisa palpável, você vê um time aqui, por mais que a gente vai comparar, qualquer um, Cristiano Ronaldo, com o Tony, por exemplo, que nem vai dar para comparar, fazer essa comparação, mas o Tony está aqui, eu consigo falar com o Tony, exatamente, é isso que eu queria chegar, uma coisa que a gente tem que diferenciar, a proximidade, de você poder levar um atleta na casa de um torcedor, por exemplo, como a gente fez uma ação, com a filha do Diego, que hoje é narrador, de esporte, até na jogada Proviária, que a gente levou, na época era o Gabriel Leite, a gente foi na casa dele, e essa menina nunca vai esquecer, a gente levou um presente, enfim, é a proximidade, e também a possibilidade de ir no estádio, que acho que poucos araraquarenses conseguem, da micro região, macro região, conseguem ir até São Paulo para assistir o jogo, ou se o cara torce para o Flamengo, para ir no Maracanã, não é fácil, então a gente tem o nosso estádio aqui, a gente tem possibilidade de trabalhar, muitas coisas aqui, e esse ambiente do estádio, esse ambiente de gostar da Ferroviária, é trazer a pessoa para o estádio, fazer ações, para que ela crie um carinho e um amor pelo que é da sua cidade, esse é o nosso diferencial, essa é a nossa linha de raciocínio para atrair mais torcedores, é nessa linha que a gente trabalha para conseguir ampliar essa paixão e criar essa paixão nas pessoas que ainda não, nunca vieram no estádio, acho que muitas pessoas nunca vieram no estádio, pessoas de Araraquare, região, então, é atrativos para criar, para que o torcedor comece a vir aqui e manter o futebol vivo, porque a gente sabe que também, muita gente respira futebol, acha que o futebol é a melhor coisa do mundo, mas, assim, os esportes americanos estão chegando muito forte, UFC, basquete, NFL, então, a molecada hoje já começa a assistir na NFL, e a gente não pode perder essa batalha, pode gostar de NFL, mas você vai gostar da fevereira também, vamos trazer você aqui, e se não for pelo futebol, vai ser por um atrativo do estádio, vai ser por uma atração que a gente faz na frente, então, a gente pensa o tempo inteiro em coisas assim, no mundo ideal, a gente tem um plano traçado de tudo que a gente gosta de fazer, mas que a gente gostaria de fazer, a gente sabe que nem tudo dá para fazer, então, assim, você entrou no emprego, pô, quer fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, tem algumas barreiras, então, a gente sabe que nem tudo que a gente idealiza, você pensa, pô, se eu estivesse no lugar dele, eu ia fazer isso, isso e isso, agora, quando você está no lugar dele, aí você vê como as coisas que acontecem, as condições que a gente tem, não dá para fazer tudo, então, a gente, como profissional, a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem, e é o que a gente tenta fazer todos os dias. O Austin, né? O Austin está aqui participando, falando boa noite, aí ele falou, verdade, tudo verdade, grandes clássicos europeus estão fazendo o maior sucesso hoje. Está corroborando o que ele falou. Bom, Fê, uma dúvida que eu sempre tive em relação às camisas, a gente tem até alguns, umas camisetas aqui, como que é para o marketing desenvolver a camisa? Porque a gente sabe que é desenvolvido sempre um ou dois anos antes das próximas camisas. Como que é para o marketing trabalhar? Tem que pensar na história do clube, na história da cidade, as cores predominantes, como que é para fazer esse tipo de trabalho, desenvolver a camisa de um clube? É, eu acho que todo clube tem uma linha, né, de, por exemplo, não vou mexer na cor, ou, por exemplo, lá a ponte sempre tem a lista que não pode mexer, coisas do tipo. A ferroviária, ela tem uma tradição, né, do grenar, a primeira camisa sempre sem grenar, a segunda camisa sempre ser predominantemente branca, até por condições de jogo e tudo mais, você tem que ter essa diferença, não pode ser muito parecido o uniforme do outro. Mas a gente sempre tenta buscar coisas da história, do clube, né, principalmente, mas também temas atuais. então, a gente, junto com a Lupa, desenvolve o uniforme, por exemplo, esse ano foi a união com a cidade, que é uma coisa que a gente já tem trabalhado desde que a gente criou a campanha do Mais Quintinho em Uma Cidade, a gente quer aproximar, a gente acha que a ferroviária e a Araraquara tem uma sinergia muito forte que a gente percebe, que a ferroviária até muitas vezes é tratada como um ponto turístico da cidade, quem passa aqui, o que você vai levar de brinde? Você vai levar uma camisa da ferroviária, a gente tem a ferroviária de Araraquara, até o nome da nossa fanpage é assim. Uma vez, eu estava no interior de Minas Gerais, e a gente falou onde você é? Eu sou de Araraquara. Ah, lá da ferroviária? É quase que a mesma coisa, a minha cidade, essa é da ferroviária, é de Araraquara. Então, na hora de criar, a gente sempre busca elementos que façam sentido. Não criar uma camisa por criar, se a gente fizer, se a gente colocar só uma camisa criada na ferroviária, ela vai ficar linda, mas a camisa, como a gente chama, desde antigamente, é o manto sagrado, é a segunda pele, tem que fazer um significado. Então, todo ano tem um lançamento novo, então todo ano é um desafio. É, mas a segunda pele tem que ser bonita, né? Claro, tem que ser bonito. É muito difícil agradar a todos, né? Sim, sim. Então, que nem um grande desafio, é você ter um torcedor jovem, que gosta daquela camisa espalhafatosa, cheia de cor, que a gente vê. Os grandes clubes europeus, eles têm que atender o mundo inteiro. Então, por exemplo, tem muitas camisas de times grandes, como a Juventus, que lançou aquela camisa azul, amarela, e parecia o uniforme do Correios, para o Brasil. O Milan, recentemente, lançou uma camisa que metade dela era branca, parecia que estava faltando tinta, virou piada e tudo mais. Chegando um mercado, adoro essas coisas. E aí, você tem que agradar os mais velhos, que são quem vai dar dinheiro para os mais novos para comprar a camisa, que também vão ficar bravos com essa camisa. Aí, se a gente cria uma camisa muito clássica, o jovem pode não gostar, porque gosta de uma coisa mais parecida, tipo uma coisa assim. Então, é difícil. Então, assim, a gente anda meio que no meio termo. Um pouco vai para cá, é um pêndulo. Vai para cá, depois você vem para cá, agrada um pouco daqui, agrada um pouco de lá. É muito difícil você querer agradar todos, né? Se você quiser agradar todo mundo, você não vai fazer nada, vai acabar não agradando. É, mas eu vou puxar um pouco o teu saco, porque eu achava que há alguns tempos atrás, não sei se você já estava aqui e tal, que o uniforme da ferroviária deixava muito a desezar. Hoje, esse grenar inteiro que nós temos até um aqui atrás, eu sou apaixonado. Eu acho que é uma coisa assim, talvez para eu ser mais velho, o lado clean do negócio me atraia mais do que essa molecada que é toda psicodélica, né? mas eu estou de parabéns, porque eu acho que, eu sempre fiquei pensando assim, rapaz, a Roma, eu até vi a vir com uma camisa da Roma que eu tenho hoje, que eu acho maravilhosa, eu não vi de bobeira. Eu acho, a Roma, esse grenar é tão chamativo, ele é tão diferenciado, cara. Então, eu estou de parabéns, que está resgatando esse grenar, porque é muito legal, essa cor, ela é vibrante, é uma cor assim, diferenciada de poucos times tem e que chama muita atenção. Então, eu estou gostando bastante desse imagem em relação a isso, viu, Filipe? Muito legal. Eu acho que assim, foi difícil a gente encontrar o grenar oficial, assim, muita gente fala assim, ah, é mais avermelhado, é o avinhado, e etc. E assim, a gente fez um trabalho com uma agência também, em 2017, para definir qual é a cor. Então, se você perguntar, em termos de design, né, CEMIC, RGB, o Pantone, que são os termos para você usar na cor quando você vai fazendo tecido, quando você vai usar um papel impresso, quando você vai usar uma postagem em uma rede social, no celular, tem as cores definidas. Então, isso não era definido antes. A gente conseguiu definir, e falou assim, ah, isso aqui, não podemos mudar mais, não dá para aceitar camisetas vermelhas que a Ferroviária já teve. Aqui estava, né? Então, a gente entende que assim, lá para trás, quando a camiseta ainda era costurada, no algodão, etc., era difícil você conseguir aquela cor. Então, lembro, até camisa no Museu da Ferroviária, no Museu dos Portos, lá na Fonte Nominosa, você vai encontrar camisetas vermelhas, praticamente, da Ferroviária. Mas assim, a gente entende que... Não, no passado, eu acho que o distante, não estava com uma que era meio com a toma vermelhada, né? É isso, eu acho que essa cor maravilhosa, assim. Para você usar de roupa normal também é uma cor linda. Então, por isso que eu estava brincando que você colocar uma camiseta totalmente de grenar, está linda já. Até aquela de greno é um negócio de louco, assim, você fala, caramba, dá para você dar um rolé, né? Bem, e hoje virou uma moda, assim, as camisas de futebol elas estão entrando como um artigo de grife, assim, né? Sim, sim. Então você vê, vai, nos clipes de funk ou até de outras músicas rap, não só essas, assim, que são, pela grande massa, são marginalizadas, mas também, as pessoas estão usando para sair essa roupa, né? Tem até aquela brincadeira, pô, você vai sair para sair? Mas pô, uma camisa de futebol hoje é 200 reais, 300 reais, então, querendo ou não, é uma peça cara. Então, assim, para quem vai sentar, você está com uma camiseta dessa, eu lembro uma vez, eu estava com um boné de uma marca que antigamente era bem conceitual, ela chamava NDA, nem tem mais, aí uma menina falou para mim assim, nossa, que boné feio, que chapéu feio, Aí ela olhou bem e falou, ah, dá para mim? Eu falei, mas você falou que é feio? Ah, mas é da NDA, quer dizer, não importa, você vai ver, era a marca que... Quem representa a marca. O Diego Perfei aqui, que é um grande locutor, que ele narra bastante, está falando aqui, boa noite com a obra Felipe, esse convidado é bravo, Felipe Branco. Então, Diego, pode mandar um abraço aí. Um abraço, Diego, ainda vai narrar muito ainda, vai para uma grande emissora ou vai fazer um canal estourado aí, com certeza. E o Wagner Machado? E o Wagner Machado está aqui falando uma questão dos patrocínios na camisa, que quando a gente vai comprar a camisa, não só da Ferrogaro, como dos clubes hoje, Corinthians, Palmeiras, não vêm dos patrocinadores. Aí ele falou aqui sobre se não seria uma falta de respeito vender as camisas não tendo os patrocinadores que colocam dinheiro para estar ali. O Wagner, só antes dele responder, eu vou falar uma coisa para você. Eu adoro camisa clínica, sem nada. Para mim, então, é só divergência. Então, ele vai responder porque ele vai ter que falar no público igual a mim, igual a você, não é isso? É, exatamente. Eu particularmente, vou responder a questão de patrocínio, etc., mas eu particularmente, desde quando eu era moleque, eu sempre achava a camiseta sem nada muito mais bonita. Tem patrocínio que deixa a camisa feia. Querendo ou não, isso acontece. Então, sei lá, a camiseta é branca, o cara bota um negócio roxo, aí vem outro verde, aí vem outro laranja, e a camiseta fica em carnaval. O que o torcedor, o que eu entendo, que o torcedor goste mais da camisa com patrocínio é porque ela é mais fiel à do jogo. Então, você está com a camisa do jogo, a camisa do jogador veste, o jogador não veste camisa assim em nada. Então, acho que muita gente gosta porque, assim, ah, é a camisa do ano, tem muito patrocínio que marca o ano, então você sabe que em 2015 era tal marca. Então, marca muito, assim, isso, né? Mas, assim, o patrocínio, quando ele firma, quando o patrocinador firma um acordo com o clube, ele firma para estar na camisa dos jogos, dos atletas. E, assim, hoje, tem clubes ainda que fazem isso, mas pouquíssimo. A sublimação, que é uma forma de aplicar o patrocínio que é muito mais barata, que é como se fosse uma tinta. Você aplica uma tinta, ela acaba saindo com o tempo, etc. Mas a maioria dos clubes trabalham hoje com um termo colante, que a gente chama de transfer. Você tem que... Você recorta o negócio ali, é um material muito bom, é um material muito caro também, um metro para você aplicar, então você tem que recortar, você tem que aplicar. Hoje a gente faz no clube isso, mas isso é muito caro. Então, a gente já chegou a gastar mais de 10 mil reais no campeonato, ou até nem mais no campeonato, para poder colocar os patrocínios só na de jogo. Então, para vir direto da fábrica, seria um custo muito mais alto para a Luco, que hoje é a nossa fornecedora, para colocar os patrocínios. Isso não vem em contrato. Antigamente, os clubes já fechavam isso, porque tinham patrocínios mais duradouros, então tinha patrocínio que durava 3 anos, 5 anos, Valde, Palmeiras para Amalá, Tio São Paulo ficou muito tempo com a LG, citando os paulistas, né? Palmeiras hoje com a Crefisa, que é o uniforme inteiro da Crefisa, você pode fazer e vender até com o patrocínio da Crefisa, que não tem problema. Mas nos times de menor expressão, assim como o nosso, que muda muito o patrocínio, às vezes ele fecha só para um campeonato, só para o palestão. Mas o Palmeiras da Crefisa ficou até legal, porque o... É, combinou, né? O casou, né? Então, é diferente, né? E assim, com relação a isso, a de vender com o patrocínio, é por essa questão. Claro, que a gente... É muito divergente, né? Tem um torcedor que adora com o patrocínio, tem um torcedor que não gosta. Eu estou do lado que eu prefiro a camisa lisa. Só que eu entendo, assim, que eu vejo uma camisa lisa e falo assim, essa é uma camisa de torcedor. Eu vejo uma camisa de patrocínio e falo, essa é a camisa de jogador. É essa a diferença. Então, acho que é por isso que o torcedor reclama como o Wagner de não ter o patrocínio. A camisa... Por exemplo, se você é um colecionador, se a camisa tem patrocínio, você sabe que a camisa é de jogador, que vale mais, você tem número, você tem os inscritos, etc. Aí, se você tem só a normal, ela não vale tanto. Então, por exemplo, o colecionador prefere a com o patrocínio que ela é fiel para o jogo. E até suja, né? É. Às vezes, boa noite, mano, em nível, sempre presente, muito legal estar contigo aí também. O Wagner tem mais outra pergunta, entendeu? Ele perguntou da questão de personalizar com o nome e com o número. Ele falou que é do São Paulo, Conheci, Palmeiras. Você consegue personalizar? Ele perguntou se ali na loja da Ferroviária tem essa opção também. Então, a gente faz algumas vezes para alguns torcedores que pedem, mas a gente direciona mais porque se não é... a gente tem essa estrutura para fazer, mas é mais voltada... Como a gente tem muita demanda do nosso time mesmo, várias categorias, por exemplo, os uniformes de treino, eles vão com o patrocinador, o patrocinador que fecha, vai número para distinguir, qual jogador tem cada número se perder, para repor, etc. Então, como a nossa estrutura é pequena, a gente usa mais ela para fazer os uniformes de jogo de todas as categorias. A gente até faz por uma exceção ou outra, se chegar lá e perguntar, a gente até consegue fazer. Mas eu acho que o Wagner está com a razão, eu acho que se vocês... Eu acho que é um... um job, um up, sabe? Porque até então, talvez não tenha uma demanda porque as pessoas não veem, né, escrito cobra, Felipe, talvez começar a ver, talvez seja alguma coisa que abra uma janela um pouco menor, talvez. Não, sem dúvida, acho que é o ideal oferecer essa estrutura de personalização, é que a nossa loja ainda é muito embrionada, a gente está no começo, e também porque a gente também tira muitas analogias com outros times, né, que chegar lá para o Real Madrid na hora e se tampa seu nome e tal, né, só que é um outro universo, né, então talvez a gente, viu Wagner, talvez a gente esteja querendo alguma coisa, assim, que a gente vai conseguir, né, os próprios clubes da SNA, que tem essa facilidade também de comprar em vários sites, mas eu acho legal a ideia do Wagner, pelo menos nessa conversa aí. Eu concordo, eu gostaria muito de já poder ter essa estrutura, etc., mas por enquanto a gente não consegue oferecer ainda, Wagner. Mas se você chegar lá, vai lá, eu sou o Wagner que falou, ele vai dar um jeitinho para você. Dá para chegar 300 pessoas lá, aos pouquinhos, a gente consegue atender. O Fê, e uma outra dúvida, porque que feia, que feia, que intimidade é essa? O Fê. Que coisa é essa? É que eu e o Felipe já tem uma parceria que a gente já conversa, já faz várias parcerias juntas. É que eu ia falar, Felipe, Felipe, Felipe. O seu éco, né? Quando você está em uma empresa, você tem lá o seu trabalho de marketing para divulgar aquela empresa pequena, entre aspas, você não sai daquele ambiente. Mas agora, quando você trabalha no marketing de um clube que você tem que divulgar, tem que divulgar, por exemplo, uma contratação ou fazer um vídeo igual vocês fizeram brilhantemente da nova camisa. Como que é para vocês essa pré-postagem? Todo esse pensamento, a articulação, a produção? Você diz de contratações ou no geral? No geral. Tomando cuidado para não ter, igual a gente fala, não vai agradar a todos, mas tomando cuidado para tentar agradar o máximo possível de gente para não ter muita reclamação. Eu acho que assim, a gente tem que sempre pensar na missão e nos valores do clube. O que o clube quer ser? A comunicação vai nessa linha. Então, a gente quer ser, a gente quer demonstrar que a Ferroviária é um clube moderno, que é um clube estruturado. Essa é a nossa linha, que é um clube formador, que é um clube que é organizado, que é um clube que tem responsabilidade, que não faz loucura, etc. Então, a gente tem que pensar qual que é o nosso norte, quais são os nossos objetivos e a partir disso a nossa comunicação vai atuar. Então, o Ferroviária sempre busca, desde a sua mudança, da renovação, desde que virou uma empresa, etc. O clube moderno, um clube organizado, um clube que visa formar atletas, etc. Então, tudo isso é levado em conta quando a gente vai fazer qualquer peça publicitária, aproximação com a torcida, etc. de ser um clube que tem muita identificação com a Araraquara. Então, por exemplo, o lançamento dessa camisa. A gente fez a camisa, o tema já foi escolhido exatamente por isso. Por ser a união da Ferroviária com a Araraquara que tem essa sinergia, a gente pensou, vamos usar torcedores de verdade, pessoas que amam o clube, que vivem aquilo, para mostrar a verdade. Não contratar um modelo, um cara lindão, uma menina linda, para colocar lá, você faz uma foto, a pessoa é sexy, a camisa vai ficar linda de qualquer forma. Vamos fazer a realidade, vamos pegar a Araraquarense, vamos pegar espaço da cidade mesmo, espaço frequentado para os Araraquarense, que vão se identificar e vão ver aquilo. Queria ou não, às vezes você não pensa, mas no seu subconsciente você está mais próximo do time de pensar, pô, aquele lugar eu já fui, aquele lugar eu frequento, isso aqui eu já vivi. Tudo isso, no seu subconsciente, o neuromarketing, etc., tem vários conceitos que você pode não entender na hora, mas aquilo está entrando na sua mente, que é o que a gente quer de mostrar essa união. Então, até quando você vai apresentar um jogador, a gente fazia muito antes vários vídeos temáticos, a gente fez com o Ferrão, ele no aeroporto, recebeu o jogador, etc., a gente sempre pensa em coisas... Fizendo álbum de figurinha. É, álbum de figurinha, nem sempre dá para fazer isso, muitas vezes o jogador chega, você tem que apresentar, tem muita questão de contrato, vai assinar, não vai assinar, então você tem que soltar logo, porque outro clube pode vir em cima, e também tem o cuidado de se você solta o jogador antes, ele pode não ter assinado, e aí vem outro clube em cima e leva o jogador, porque ele fala assim, ah, vocês já soltaram, então eu vou comprar o dobro. E isso acontece, então a gente sempre toma o cuidado de... Assinou, a partir do momento que assinou, a gente solta o jogador, então tomo todo esse cuidado, então é isso, a gente segue um norte de valores, de missão do clube, do que a gente quer representar, a partir disso a gente vai criar, vai criar peças publicitárias, a gente vai criar a nossa comunicação, como conversar com o torcedor, como divulgar, sempre uma coisa que é muito importante, o momento da derrota, a gente, numa empresa normal, você pode ter um mês ruim de vendas, mas você não vai ter uma derrota de 5 a 0 num dia, você vai ter que chegar no outro dia e postar alguma coisa na rede social e você vai ser xingado, então saber lidar com o sentimento do torcedor também, porque não dá pra você ter uma derrota feia, uma, quando a gente perdeu na série B, que a gente ficou por isso, de subir, aquele dia foi arrasador pra todo mundo, não dá pra você fazer uma postagem feliz no outro dia, pô, vamos aí, alegria, acabou, não dá, é dolorido e a gente tem que se comunicar com o torcedor dessa forma, a gente tem que entender que a dor dele é a nossa dor, não achar que, antigamente era meio isso, você vende um produto como se ele fosse o melhor do mundo, você tem que falar isso, não, hoje em dia você tem que lidar com o sentimento, então não dá pra você mentir mais pra alguém, porque você vai ser desmentido, a pessoa vai ver, ela vai testar seu produto, vai ter um vídeo lá da pessoa testando, você falar que a camiseta é a melhor tecnologia do mundo, que ela é o maior conforto, que ela é dry fit, que ela é sul, suporte, não dá, você tem que usar a realidade, nossa camisa tem valor por quê? Porque ela é a camiseta da Ferroviária, aquela camiseta da Gerenar, porque ela é a camisa que se comunica com você, porque quando você veste essa camisa, você tem o sentimento de pertencer bem com a cidade, você leva o orgulho da sua cidade, então é isso, não é mentir pra ninguém, é surreal. Eu achei muito legal também nesse marco da nova camisa, nesse filme da nova camisa, a questão da representatividade, vocês colocaram uma mulher negra, vocês colocaram um japonezinho velho lá que vai sempre, e tal, Todo mundo conhece, então todo mundo conhece, é a primeira chegada, isso, aí também lá o, o torcedor lá da Ferroviária, lá o de lá, todo mundo toma a questão da representatividade, porque você que é um estudioso do assunto, que fez várias faculdades relativas a isso aí, sabe que as pessoas querem se ver, principalmente nós, da causa negra e tal, a gente não se vê muito em alguns lugares, então, pra nós é muito importante a gente se ver em todos os lugares, a gente quer que um dia as pessoas olhem um médico e vejam que existam médicos negros, advogados, juízes, hoje não é possível, hoje se você é negro e chega vestido de terno, você é uma advogada, e chega num fórum, capaz do cara pensar que você é o segurança, certo? Então, isso aí existe. Então, baseado nisso, quando a gente vê também na questão da sua vera, nesse filme aí, eu achei muito legal e parabenizo você também por isso. Com certeza, eu acho que essa, os clubes, como eles têm uma ligação muito forte com o torcedor, tem muita gente que se espelha muito no clube, então, eu acho que a gente tem a missão de promover ações sociais, de promover ações como essa, que você diz, de colocar o negro em evidência, porque assim, qual que é o padrão de beleza? É o branco, é o loiro, é a loira, é a pessoa super magra, então, esse que é o padrão de beleza, se vai numa loja, é difícil encontrar uma roupa para uma pessoa que veste GG ou etc, e a gente tem que mudar esses padrões, tanto que nas novelas vai colocando mais pessoas, porque tem que mudar esse padrão, esse padrão de beleza foi imposto lá atrás e a gente tem que quebrar ele. E no cabelo liso. Exatamente, a nossa missão também, a gente sempre levanta bandeiras LGBT, que iria mais, bandeira contra o racismo, de inclusão, por exemplo, a gente colocou também o amigo cadeirante, porque assim, as pessoas, elas são pessoas como qualquer outra, e assim, elas precisam estar em evidência, muitas pessoas são tratadas de uma forma diferente, só porque ela tem alguma coisa que deixa ela diferente visualmente, então a pessoa já olha diferente, desqualifica alguém por sua cor de pele, por algum problema que ela tem, e assim, isso tem que acabar, sabe, a gente é como ferroviária, é como clube, acho que a gente tem essa missão, e os clubes têm essa missão também, porque elas atingem uma massa gigante, então às vezes uma marca de sabonete, por exemplo, ela pode não ter o alcance que um clube tem, porque você vê aquilo como um produto, ah, beleza, fez um comercial legal, mas agora o clube fazer isso dentro do estádio, no momento que você está na paixão, no momento que você está na emoção, na alegria, você pega mais a pessoa, e você faz com que a gente consiga quebrar essas barreiras que tem que ser quebradas, e já passou da hora, a gente viu o racismo no futebol hoje, até hoje, como tem acontecido o caso na Europa, no Brasil, etc, e assim, é intolerável, não dá para, racismo, você não concorda aos foros, você combate. só te avisando aqui, eu estou fomentando aqui um abaixo-assinado, certo? Eu quero que você tome ciência em relação a isso, eu falei com a vereadora Fabi Vergilio, ela falou com o Marcos Garrido, e a gente está, eu estou tentando, vou começar a fomentar isso aí, com um projeto de lei substituído, vou tentar, o nome do estádio da Ferroviária do Dr. Adhemar de Barros, que foi um antigo governador, para Oliveira e o Bazani Filho, certo? Já que nós estamos falando da cidade de Araraquara, da história da cidade de Araraquara, que a cidade de Araraquara pertence à cidade, que é um patrimônio da cidade, nada melhor do que um cara que vestiu a camisa da Ferroviária, que onde você vai, ela lembra da Ferroviária do Bazani, é a primeira coisa que se diz, E nosso Pelé, né? E nosso Pelé. Então, eu quero que você fique sabendo que eu, até mesmo antes de você saber que eu sabia que você viria, eu já tinha, já falando e tal, aí já estou lançando, e vou tentar arrecadar assinaturas para a gente começar pelo lado legal da coisa, mudar esse mal. Eu acho muito legal, o Bazani merece todas as homenagens possíveis, né? Você pegar os números dele, e todo mundo fala dele, assim, é um cara excepcional. Infelizmente, não pude ver jogar, né? Só vejo as histórias, a história da Ferroviária é muito rica. Então, cada dia mais eu me surpreendo quando eu vejo jogadores feitos da Ferroviária, principalmente as excursões no exterior, aquela viagem que a Ferroviária fez, os números fantásticos, venceu o Nápoles, jogou com o Atlético de Madrid, e assim, fez frente com times no mundo inteiro, as potências da época. Se a Ferroviária fosse ir lá na Pompéia, eu ia falar que era campeão do mundo, né? Bem isso mesmo. Desculpa. Até esses tempos a gente, faz um ano ou dois, já a gente entrevistou o Peixinho, cara que, assim, não conhecia, eu sabia que ele tinha jogado no São Paulo depois que eu vim para a Ferroviária que eu soube que ele foi um grande artilheiro aqui, ele contando histórias de gols que ele fez de bicicleta, de fora da área, eu fui pesquisar em livros os números dele, nos livros do Barofaldi, etc. Pô, a gente teve muitos craques aqui. Então, assim, a Ferroviária não é só um time do interior, a Ferroviária é uma grande potência do interior. Antes de vir para a Araraquara eu já conhecia a Ferroviária, já tinha ouvido falar, sabia que era um grande time e, assim, a gente tem tudo para, em breve, também voltar a ser um grande time, voltar a jogar uma grande divisão nacional. Já estamos, desde 2018, voltamos a disputar o Campeonato Nacional todos os anos, Copa do Brasil, brasileiro, então, é questão de tempo para a gente voltar a resgatar. A gente vai ter um novo Basani, espero que sim. A gente trabalha muito para isso, a Ferroviária é um clube formador que se preocupa muito com a formação dos atletas porque é isso que vai fazer você crescer, você formar atletas. Se você só comprar atleta, é um dinheiro perigoso de se investir, então, você tem que formar, que aí é o custo só da formação dele para você vender jogador para você fazer um time muito forte também. A Roberta, a Roberta Silva, o Paulo e a Roberta Silva estão aqui, a Roberta é uma das torcedoras símbolos da Silvia, o dia que você precisar eleger uma torcedora assim, a Roberta vai estar lá para concorrer, isso aí está mandando um abraço para você e para todos nós. Um abraço, a Roberta já participou de uma ação uma vez na Fonte Luminosa que ela fez o som do estágio no dia da mulher, a gente fez essa homenagem e ela foi uma sócio-torcedora que foi sorteada para participar dessa ação, então, conheço assim, tem torcedores fanáticos da Fonte Luminosa que são símbolos também. Se pudesse a gente colocar um nome de cada um deles aí no estádio para homenagear que agora tem torcedores que são muito fanáticos e a gente até acaba conhecendo pelo nome, de tanto ver todos os dias e são sócios-torcedores também, participam de ações, são sorteados, etc. A gente vê todos os dias no estádio, a gente fica nas catracas, encontra, então, estamos até criando uma amizade com a torcida. Roberto, chegou aqui, o lanche da Pertute, nossa senhora, Acabou, vamos lá, vamos lá, acabou, acabou. Essa lanche da Pertute é maravilhosa. Só aproveitando a deixa aqui que a Tiagão lá da Pertute já mandou para nós um lanche para cada um aqui. Lembrando que para quem acompanha o Fê também, a gente tem o nosso cupom de desconto lá no Pertute, quem quiser fazer um pedido ou ir até o local e consumir lá, é só falar o cupom TOC de bola 10, que aí você vai ter um desconto no seu lanche ou no seu pedido total e você pode apreciar um belo lanche também, né, Cobra? É, maravilhoso, né, daqueles que faz a gente ficar com água na boca, né? Eu estou um pouquinho magrinho, mas eu vou chegar no Felipe. Eles tem aquele rodízio ainda também? Tinha um rodízio maravilhoso lá. Tinha um rodízio maravilhoso lá. Tinha um lanche, ó, maravilhoso, né? Ah, maravilhoso. O melhor lanche de Ararapara é lá no Pertute. Abração para o Tiagão que mandou para nós aqui os lanches. Valeu, Tiagão? Valeu. O Felipe, fala para nós, a gente viu esse vídeo que vocês fizeram que nem o que eu abriço e estou com várias homenagens além da camisa. Eu faço um pouco de edição também, às vezes eu vejo o trabalho que dá para se editar. Como que é para uma equipe de marketing fazer um vídeo como esse e quanto tempo leva para fazer um vídeo desse? É, assim, a gente tem, muitos clubes tem agências, né, que trabalham por fora e realizam os vídeos, as peças, etc. A Proviária não. A Proviária tem a própria TV dentro do clube, a TV Proviária, com videomaker, com editores de vídeo, né? A gente, eu, muitas vezes, eu criei os roteiros, os roteiros eu faço. Tem os assessores de imprensa também que colaboram muitas vezes, mas a gente mesmo faz dentro do clube. Então, assim, tem vídeos que a gente tem que fazer de uma hora para outra, assim, no dia surgiu o assunto, você tem que fazer o vídeo, você edita ali, já tal, tal, faz, vai gravar, e tudo mais, faz correndo, assim, correndo com qualidade, né? Ninguém vai fazer uma loucura e fazer um vídeo com ele. E tem vídeos mais elaborados, como esse, que a gente marca a gravação, vai num dia, depois vai no outro, aí você tem que fazer vídeo externo, então você tem que, depende do tempo, se está as pôs, ou se está chuva, ou se você quer pegar um pôr do sol, ou se tem que ir no momento exato, então, cada vídeo depende do tempo, mas toda a produção é interna, né? A gente tem alguns equipamentos lá, a gente tem, hoje, quem trabalha conosco fazendo os vídeos é o Vitor, o grande editor, já passaram grandes editores lá também, de vídeo. Então, assim, é um trabalho manual do clube interno, assim, não dá para dizer, ah, a gente demora um dia, a gente demora dois, muitas vezes é um, muitas vezes é dois, mas os vídeos são mais ou menos desse período, assim, tem vídeos que demoram mais, ou peças trabalhadas, que nem essa, depende de, não atores, mas de pessoas para gravar também, etc. Não sei se vocês lembram também quando a gente fez, 2019, no Paulistão, fez uma campanha de super-heróis que estavam lançando os vídeos da Marvel, a gente fez o Ferrão de Herói, então a gente fez os efeitos com ele, com capa, etc, esse daí também demorou um pouco mais, mas assim, quando é mais trabalhado vão alguns dias, mas geralmente, assim, é de um dia para o outro, a gente tem que fazer isso meio que rápido, tem um futebol muito dinâmico, durante o Paulistão você tem que editar um bastidor, no outro dia você tem que lançar um jogador, você tem que lançar a camisa, tem que fazer um vídeo de treino, você tem que fazer, então, assim, o futebol é muito corrido, é quase uma pegada de televisão mesmo, televisão real, assim, tem que editar matéria o tempo inteiro, todo dia tem coisa para fazer, tem coisa para gravar, tem coisa para editar, então, geralmente é toque de caixa, né, que a gente fala, é bem rápido, assim, não dá tempo para pensar muito de criar uma coisa muito elaborada, tem coisa que a gente consegue, pô, vai ter o aniversário da Ferroviária daqui a um mês, aí você já começa a pensar, vamos fazer desse jeito, vamos mudar o lugar, captar a imagem, etc., mas geralmente é bem rápido, é meio dinâmico. A Roberta está aqui, ela e o Paulinho estão agradecendo você por lembrar dos torcedores, muito obrigado por lembrar de nós, torcedores, o cara, além de tudo, além de boa praça, tem boa memória, e a gente trata com carinho, também, os torcedores como você, Roberta, que são expoentes, então é difícil de esquecer também, não é muito, mesmo que queira esquecer, não consegue, porque expoente, Felipe? Eu não vejo, ela está sempre ali, é, já falando de torcedores, eu lembro de quando, há muito tempo atrás, tinha uma coisa que era muito legal, que talvez se você pudesse fazer novamente, que era a molecada jogando bola, no intervalo, aquilo era um negócio de louco, muita gente ia, mas a molecada joga bola, tinha tempo que a molecada era melhor do que o tempo do time da Ferroviária, que o tempo da Ferroviária só perdia e tal, era muito legal, mas isso foi essa ideia, de você dar uma, você disse que não tinha, não são aquelas prévias lá, de aspirantes, ou você disse que não era bem cava mesmo? Não, não, no meio do intervalo, entrava uns 500 moleques, jogava uma bola na categoria, mas molequinha desse tamanho, e voltava, a gente rachava o bico, porque, não era molecão, era um menininho, um menininho, no máximo 7, 8 anos, não sei, a menos, certo? Um correndo atrás do outro, que nem louco, cara, naquele monte, sabe? Então, ele já aproveitava, os pais iam, porque a mulher cada um ficava falando que tinha jogado, outro que não tinha, então, começou a ir gente no campo que nunca tinha ido, para levar os filhos para jogar, certo? Mas é um monte, eu estou falando assim, de 100 moleques no campo, era muito interessante, procura saber que isso vai ser legal, isso é. A gente fazia uma época também, o intervalo grenar, que o Ferrão divertia o pessoal, brincava com as crianças, tinha um pênalti no intervalo, ele dançava, até as crianças também, a gente levava para fazer mini golzinho, via das crianças, a gente fez também recentemente, antes da pandemia, então, isso aproxima também, a criança, que nem muitos meninos, entrava com os jogadores, esses daí, viraram fanáticos, ainda vejo às vezes no campo, eles lembram de mim, falam meu nome, assim, porque eu já fiz essas ações, de entrar com os meninos, para levar eles para os atletas, então, isso daí cria essa relação com o atleta, de entrar no campo, de se entrar e se ver a torcida, e o pessoal gritar, e sei lá, marcar um gol ali, na brincadeira, e tudo isso fomenta essa paixão, estar nessa proximidade, então, assim que as coisas melhorarem da pandemia, com certeza a gente vai voltar, com as crianças entrando com os atletas, feminino, masculino, enfim, e tem essas ações, que são fantásticas, assim, é bom para os atletas, é bom para a torcida, é bom para as crianças, é bom para a ferroviária, é bom para todo mundo. Aí, o Diego está aqui comentando, não esqueçam... O Diego Perfect, é, olha que nome também, enfim, é, Diego Perfeito, Diego Perfeito, não esqueçam a homenagem que o clube, que o clube fez com a minha filha, após o jogo contra o Corinthians, naquele triste episódio do Cavalinho, fizeram uma baita homenagem para ela, para o Gabriel Leite e o Ferrão, Felipe Blanco, por D9Z, o que foi o episódio do Cavalinho, que eu não sei? É que foi assim, o Diego tem uma filha, como é, ela chama Melissa, se não me engano, acho que é Melissa, e aí, ela tinha aquele Cavalinho do Fantástico, sabe, que tem a corrida, tal, tinha lá a ferroviária, e ela foi entrar no estádio, e a polícia barrou, a polícia não deixou entrar, porque tem muitas restrições, eles falam que pode esconder alguma coisa dentro, pode tacar fogo, sei lá, e jogar no campo, não estou para discutir sobre o escritório da polícia, e aí fez ela jogar fora, e ela teve que jogar no lixo, e assim, a pessoa que estava ali, acho que talvez, o patraqueiro, me falou assim, deixa aqui, depois a gente pega, só que acho que alguém pegou depois, e ela ficou sem, ela ficou muito triste, a gente ficou sabendo disso, aí o que a gente fez, a gente pegou um novo Cavalinho, aí a gente foi com o Gabriel Leite, com o Ferrão, lá na casa dela, fez uma surpresa para ela, e assim, esse dia também, não esqueço, você vê a felicidade dela, assim, a inocência de uma criança, sabe, de ver, e ela abraçava aquele Cavalinho, até me arrepio de lembrar, a gente deu também um cartão do sócio torcedor para ela, para a ONU que ela conseguiu em todos os jogos, e esse dia foi fantástico, agradeço eles também, por receber a gente, o Gabriel Leite também, se estiver vendo, vai lembrar, com certeza foi um dia muito legal, a gente estava só no bastidor, gravando e vendo ali, foi fantástico, e essa proximidade, tenho certeza que ela também não vai esquecer, foi um dia muito legal, infelizmente foi por conta de uma atitude ruim, de uma frustração dela, mas acho que foi, a gente conseguiu reparar, e precisava ter um Cavalinho até hoje, mas esse momento vai ficar guardado no nosso namoro, com certeza. Tá vendo, Diego, só foi você que lembrou, ficar emocionado, ele também aqui ficou, tanto quanto emocionado, isso mostra o ser humano que ele é. Olha, ele falou aqui, a Melissa tentava ali até hoje, guardar o pintado. E ele lembrou o meu nome da sua filha, que é feliz, que é isso, cara. É, não é muito... O Felipe, como que é para a Ferroviária, além de toda essa preocupação com o torcedor, com o clube, também pensar no lado social? Nós já fizemos várias parcerias com o nosso projeto social, que a Ferroviária já cedeu aos jogadores para estarem conosco, já cedeu a fantasia do Ferrão, entre diversas outras ações. Como que é para a Ferroviária, além do clube, além das ações do clube, também ter esse lado social e pensar na população? É, como eu estava falando anteriormente, eu acho que o clube tem essa missão social, porque como ele atinge muitas pessoas, ele está na vida das pessoas, as pessoas vêm no clube, muitas vezes, como um respiro da sua vida, às vezes tem uma vida muito difícil, você trabalha, chega cansado, etc. Ou é o momento que você vai se distrair, que você vai torcer, que você pode xingar, que você pode gritar, ter um time, etc. Muitas pessoas vivem para o futebol. Eu acho que o futebol pode devolver isso às pessoas também. Por exemplo, você ir com um atleta, numa ONG, numa fundação, uma coisa do tipo, faz muita diferença para as crianças, seja em asilo, a gente já fez ação em maternidade também, faz muita diferença. nesse orfanato, a gente tem lido aí recentemente, também foi na oficina das meninas, com as atletas, com as guerreiras, se vê a diferença que faz dela poder ver, e assim, conversar com alguém, e sentir que é possível você ter uma vida diferente da que você tem, sabe, por exemplo, nesse orfanato, se você ver uma pessoa que, o atleta, quando ele vai no orfanato, ele é quase um super-herói. A criança vê aquilo e fala, nossa, e tipo, uma pessoa alta, e assim, nossa, bem vestida, com a roupa de time, uniforme, cria aquele negócio na pessoa, mas não só isso, a conversa, a gente tem os igrejas solidários, com as guerreiras, que a gente pode não cobrar ingresso, e faz esse igreja solidário, então, sempre que a gente tem uma brecha que consegue ajudar, a gente faz visitas, muitas vezes a gente não consegue fazer uma ajuda financeira, mas assim, arrecadações, e até agradeço muitas vezes as parcerias que você propôs pra gente, de Páscoa, de Dia das Crianças, etc. Acho que assim, toda oportunidade que a gente tem, a gente tem pra ajudar, porque, o que o Vera precisa, devolver isso pro povo, a Ana Clarence também, que apoia, que ama, que gosta, mesmo que não ame, que não goste, você sendo, você tem empatia, você sabendo que você pode fazer algo por alguém, por que não fazer? Eu acho que isso, assim, ah, eu não gosto de futebol, eu não gosto de ferroviária, tudo bem, mas aí um dia que você tá precisando de uma pandemia, foi o Vera fez uma arrecadação, nós chegamos a estar básica na sua casa, através do fundo social, e isso não importa se você gosta, se você não gosta, se a gente bola é futebol viário, a gente tá aqui pra ajudar, a gente é ser humano, antes de ser jogador, de ser do marketing, de ser do podcast, de ser da comunicação, de ser qualquer coisa, a gente tem que se ajudar, porque junto a gente é mais forte, uma frase que é clichê, todo mundo fala isso, mas assim, criar redes de apoio, de proteção, quando você tá precisando, você recebe ajuda de quem você não imagina, né, então assim, no momento bom, é fácil, todo mundo tá feliz, seus amigos, você tem um monte de amigo, no momento difícil, todo mundo desaparece, é complicado, então, amigo é como um parafuso, na hora da perda, que você sabe se é bom, né, exatamente, a gente quer ser, assim, não é a função principal da ferroviária, a gente não é uma ONG, a gente não é uma flutação, mas se a gente pode, por que não, e assim, essa é a mentalidade que a gente tem, tem o departamento de desenvolvimento humano, que pensa muito nisso também, desde os atletas, de formar cidadãos, né, a Anny que coordena esse departamento, quero dar um abraço pra ela, você tem que ser muito humano, assim, você não vai criar um robô, uma pessoa que, nossa, é focada em ganhar, de ser forte, de ser bom, de ser vencedor, você precisa formar um ser humano também, né, todo mundo que vai virar jogador, que vai ficar rico, e mesmo assim, se conseguir fazer tudo isso, sair de uma vida pobre, ou de uma vida mediana, e ficar muito rico, você seja um bom cidadão, que você ajude as pessoas, que você ajude as pessoas de onde você veio, que você ajude a sua família, que você ajude ONGs, porque assim, a gente vê jogador muito rico, e etc, que ostenta, que tem Yacht, que tem não sei o que, e os jogadores que tem fundação, e coisa do tipo, a gente pode devolver isso pra sociedade, pô, a gente, eu sou um jogador que ganha 100 mil, ele não tem, não dá pra ter uma vida boa, com 100 mil reais, pô, que brasileiro que tem um salário de 100 mil, você não pode doar que seja 5 mil, numa ONG, você não pode doar 20 mil, você não pode ter um projeto, que ajuda, pessoas a empreender, de ir na periferia, fazer com que pessoas, tenham um futuro melhor, as pessoas, muitas vezes na periferia, elas não conseguem nem, vislumbrar, como ela pode ter uma vida melhor, como que, o que que é fazer uma faculdade, de como é que eu ganho dinheiro nisso, não, tem que trabalhar hoje, cara, precisa comer hoje, não é daqui a 4 anos, então, falta um pouco disso, das pessoas que tem condição, ajudar mais, e isso vai na linha do jogador, que a gente conseguir formar jogadores, que tem essa mentalidade, que ele chegue lá na frente, e lembre de onde ele veio, e lembre do que ele passou, e que a vida não é só ganhar dinheiro, e ter corrente, é ajudar pessoas também, é ser o cidadão melhor, e a gente faz o que a gente pode, nessa linha, com jogadores, com pessoas que a gente pega, desde criança, desde 11 anos, que os meninos chegam lá, as meninas, tentar colocar isso na cabeça, humildade, ajudar o próximo, por isso que é importante também, você visitar homens, e você, pô, tá numa vida lá, vendo TikTok, sou jogador, tal, tirando foto, não sei o que, aí você chega num lugar, que pô, a criança, não tem perspectiva nenhuma, sabe, ela tá precisando de assistência ali, ela não tem uma referência, ela não sabe pra onde ir, o que ela vai fazer, ela tá vivendo um dia de cada vez, aí você, dá um choque, dá um choque quando você vê, então, é muito importante, essas ações, mas vem com os dois. É, é legal que você tá falando aí, dessas atitudes da Ferroviária, que por que não, né, eu quero, a gente não tem só o podcast, o podcast também tá dentro do portal Araraquara agora, que transmite todos os jogos da Ferroviária, né, eu sou, eu, Flavinho Fernandes, eu sou o narrador, eu sou um documentalista, eu, o Coche, também o Guilherme Moro, eu, o William Oliveira, a gente acompanha todos os jogos da Ferroviária, né, e tal, e a gente, junto com o podcast, o Toque de Bola Quest, a gente quer que a Ferroviária também use e abuse da gente também, certo, né, Felipe, não só o Portas, não só o Toque de Bola Quest, mas também o portal Araraquara agora tá imbuído, e eu tô com a Ferroviária de cabeça, tá tudo que for fazer, então, quando tiver mais ações desse tipo aí, o mais por que não, pode contar com a gente, que nós faremos todos, não, agradeço muito, o nome do Felipe, e o nome da Ferroviária, eu fico muito feliz de ver, assim, quando eu entrei na Ferroviária, em 2014, a gente tinha poucos veículos que cobriam a Ferroviária, e hoje a gente vê, o Toque de Bola, Araraquara agora, vários outros que estão surgindo, a Dimensão Grenat, a Atmosfera Grenat, enfim, vários portais, Fute das Minas, etc, assim, vários portais que estão crescendo, e assim, eu fico muito feliz em estar aqui, de poder falar aqui com vocês, e ver que vocês estão crescendo, pô, já tem um estúdio, em breve vai ter um maior ainda, e pô, vai crescer, vai conseguir mais apoio, mais patrocinador, e assim, vocês estão falando da Ferroviária também, então, assim, é bom pra vocês, é bom pra gente, é bom pra Araraquara, e assim, fico muito feliz mesmo de ver, que cada vez mais, mais pessoas estão criando canais pra falar da Ferroviária, e isso, assim, não é tipo assim, ah não, você está usando minha marca, indevidamente, não quero que você fale da gente, não, vamos crescer todo mundo, isso também significa que a Ferroviária está produzindo alguma coisa, assim, não é? É assim, os olhos estão sendo voltados pra gente por algum motivo, e a gente está fazendo um bom trabalho, está se esforçando ao máximo, querendo crescer, com uma visão ambiciosa, e humilde ao mesmo tempo, e assim, querendo fazer com que a Araraquara também seja levada pra frente, assim, se a gente jogar um dia, um dia um mundial, vai estar lá, Ferroviária de Araraquara, vai estar lá em Dubai, vai estar no Japão, enfim, e vai estar discutindo com essa camisa, com essa cidade, no peito, com certeza. Antônio Carlos Cândido, uma boa noite pra você também, cara, quer fazer uma perguntinha aqui pro nosso Felipe Blanco, é só falar aí que ele responde, e responde muito bem, né? Ô Felipe, falando agora um pouquinho de comunicação, que você faz parte do marketing da comunicação, com a pandemia, não pôde ter as coletivas de imprensa presenciais, agora essa semana que voltou, se eu não me engano, como foi pra vocês se adaptarem também com essa questão de fazer as coletivas tudo online, pegar as perguntas com o pessoal antes, e agora voltando à vida normal com as coletivas presenciais? como foi pra vocês esse período de pandemia, tendo que vocês passam as informações? Sobre as coletivas, eu acho que uma coisa que a pandemia fez, em geral, foi acelerar alguns processos tecnológicos que todo mundo tava começando ou que já tava no meio, mas questão de lives, que todo mundo começou a fazer, acho que todo mundo começou, antes era um formato já meio fixo, as pessoas iam lá filmar, etc. Agora a gente começou a ter que fazer, a gente começou a ter que fazer, a gente fez entrevista, a gente tinha que criar muito conteúdo, a distância de dentro de casa, você tinha que pegar entrevista dos atletas da casa dele, então a qualidade não era muito boa, teve que ensinar a usar microfone, usar celular, se grava de pé, se grava deitado, põe com a atual qualidade, eu acho que, desculpa, muita gente começou a aprender, mexer mais com tecnologia a partir da pandemia, e a gente também já tava no processo de começar a fazer isso, já fazia coletivas, ao vivo, pelas redes sociais, etc., mas isso foi acelerado, algo de bom que veio nessa pandemia, se é que dá pra falar, que veio algo de bom, é que assim, mais pessoas puderam participar da coletiva, então, por exemplo, ah, um portal de Ribeirão Preto participa da coletiva agora, ele ia poder chegar, pegar o carro e vir pra Aracuara, pô, tem pedágio, tem gasolina, tem etc., não conseguiria, então a gente conseguiu que mais portais de outros lugares participassem das coletivas, mandando as perguntas, etc., acho que isso facilitou pra muita gente, alguns jornalistas também acharam ruim, pô, agora eu quero voltar, é diferente, porque o técnico já sabe a pergunta, então ele não dá a resposta que eu quero, eu não consigo retrucar, etc., muita gente falou isso, do tete a tete, do olho no olho, de, será que ele responderia isso se eu estivesse lá, e isso e vice-versa, então eu acho que assim, a relação pessoal, eu acho que tem a parte ruim da tecnologia, de estar distanciando um pouco as pessoas, então as pessoas não são a mesma pessoa na rede social e a mesma pessoa ao vivo, eu posso te xingar na rede social, é muito fácil chegar e te xingar, agora é na sua cara, será que eu tenho coragem de falar? Eu acho que não, e assim, tem pesquisas que explicam isso, as pessoas acham que na rede social é um mundo diferente, então às vezes é muito fácil eu chegar e dar uma cutucada no técnico e falar assim, pô, você é burro, como é que você fez um negócio desse na rede social e você vai chegar na cara do cara e você não vai ter coragem de falar isso, você vai assim, ah, não, vem, não sei o que, é diferente. E aí, professor? Não que a nossa imprensa faça isso, a nossa imprensa, eu digo as pessoas que podem provar, etc., são todos excelentes, muito respeitosos, agradeço a todos que mandam as suas perguntas também, porque a gente depende também de vocês, mas assim, voltando, tava até perdendo o fio da meada. As coletivas à distância, né, foram um desafio de tecnologia, de colocar o microfone pra ver se o som vai ficar bom, muitas vezes, a gente pensou em fazer ao vivo, mandar as perguntas ao vivo, você entra no link, etc., mas às vezes as pessoas não conseguiam, tava com barulho em casa, imagina no meio da coletiva ao vivo ter cachorro, ter criança, etc., já vi isso até em clubes grandes também, de jornalistas estavam na rua, começou barulho, etc., então a gente achou o meio termo de mandar por escrito ou de mandar no áudio e conseguiu fazer, acho que acabou sendo bem legal, mas a gente fica muito feliz também de poder voltar, de receber a imprensa, de poder apertar a mão de alguém, ou seja, não sei quem, todo mundo vacinado, já mais seguro, né, de poder encontrar as pessoas como a gente tá aqui, mas foi muito bom esse encontro, de poder rever a imprensa lá, o pessoal ao vivo conversando com a gente, podendo fazer as perguntas, podendo, se não se sentiu totalmente contemplado pela resposta, poder perguntar de novo e etc., isso é muito bom, na última coletiva que a gente fez teve menos pessoas, tiveram menos pessoas perguntando, mas a gente acha que ainda vai encontrar o meio termo de poder fazer com que pessoas de fora também façam perguntas, as pessoas que estão lá, nem todo mundo consegue, muitas vezes você tá fazendo esse jogo, você tá fazendo outro jogo também, mas você quer participar, então acho que a gente ainda vai encontrar o meio termo, por enquanto, fazer o presencial, fazer o híbrido, eu acredito nesse modo, eu acho que mais pra frente talvez a gente consiga fazer assim, mas não sei, não sei se eu respondi, eu dei uma volta aí, mas acho que foi mais ou menos isso, foi bom, teve pontos bons e pontos ruins, né, por dois lados. Até a questão que você falou de ensinar os jogadores a mexer com a tecnologia, questão de câmera, até para os podcasts, né, quando você vai fazer online, aí você tem essa questão, ah, faz com o celular deitar, faz com o celular virar, aí nós mesmos acertar o microfone, a internet, a internet, o Cila, então foi um aprendizado para todo mundo, essa questão de podcast, de entrevista, tudo, né. Sim. O Felipe, o Antônio Carlos Cândido está falando uma coisa aqui, ele está falando assim, estão mais produtos diferenciados na loja. Eu ia até falar para você, assim, eu tenho umas camisas, eu sou corinthiano, eu tenho umas camisas do Corinthians, que eu saio para a Nath mesmo com ela, assim, pequenininho, assim, uma coisa diferenciada, e uns copos, alguma coisa, vai chegar o dia que eu fui o velho Piracinho? Ah, com certeza, isso daí, assim, eu sei que é uma coisa que a gente peca hoje, o torcedor que chega lá, muitas vezes não é contemplado, acho que não tem produto suficiente, também é uma coisa que a gente precisa investir mais ainda, é um plano, isso daí a gente vai investir no curto prazo, com certeza, mas é assim, tem coisas que, assim, você tem um X para investir, aí você pensa nas prioridades primeiro, claro que a loja é uma prioridade, porque assim, não dá para falar que não é prioridade, porque assim, ela vai gerar lucro também, então, é uma meta nossa, e assim, desculpa o torcedor que foi lá, que não conseguiu ter o produto que ele queria, mas com certeza é uma promessa que a gente faz aqui, firme os compromissos para a gente ter mais produtos e variedade, principalmente. Ô Fê, eu sei que você tem os teus compromissos também, mas como o Cobra falou, tanto Arara Paragora, Arara Paragora Esportes, nós aqui do Toque de Bola, podem contar sempre conosco para qualquer novidade, ah, eu quero divulgar a tal campanha que a gente vai fazer, e você falou, é uma comunicação a mais que vocês ganham, não só vocês, como nós também, porque a gente tem conteúdo para divulgar, essa é a finalidade do nosso podcast, a gente sempre faz os podcasts curtinhos que convidaram voltar, né, Cobra? Para voltar o Arara Esportes depois, e eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo aí que gosta do seu trabalho, do seu trabalho como Felipe, e seu trabalho como do marketing da ferroviária. Mas antes de você falar, eu quero me despedir, porque assim você já mata dois, dois coisas com uma só cajadada. Eu não conhecia o Felipe Branco pessoalmente, chegou aqui um garotão bonitão, fita de atleta, e tal, assim, hiper simpático, você está entendendo? Que ganhou um fã, né, não só o marketing da Ferroviária, mas também, porque presencialmente a gente consegue perceber as pessoas, a gente consegue olhar nos olhos e ver certas coisas, talvez a gente não consiga ver em uma página de Facebook, de Instagram e tal. E eu fiquei muito feliz em encontrar um cara que não é só um profissional, mas também é um cara que é um ser humano igual eu, igual você, igual todo mundo, que está tentando fazer o seu trabalho, pelo que eu consegui captar da melhor maneira, captando todas as ideias possíveis que tem para melhorar, se não vai melhorar, porque talvez não esteja no alcance dele, mas o marketing da Ferroviária ganhou um fã e também agora eu vou subir no Alambrado para brigar se está na mal dele. É muito legal você ter vindo aqui, porque é muito feliz ter você para cá. E o Diego Perfect está falando aqui, parabéns, amigos, pelo belo programa mais uma vez, e ao Felipe Blanco que continua fazendo esse baita trabalho pela nossa Ferroviária. É isso aí, eu estou até sem palavras aqui, muito obrigado, de verdade, obrigado. Eu fiquei muito ansioso de poder vir aqui, a gente já é conversado já por uma vez no podcast, mas a distância, então vir aqui é muito diferente. Eu não estava ansioso para vir aqui, para sentar em uma mesa e bater papo. Eu acho que a questão do podcast é fantástica, de você tocar ideia com pessoas e conhecer pessoas diferentes, de outras culturas, outras ideias, outras vivências. Eu acho que isso agrega muito para quem está assistindo, por isso que é legal ter um programa assim, de bate-papo, por isso tantas pessoas assistem e acompanham programas assim, porque é muito enriquecedor, você vê pessoas que nem você falou, ah, eu me sinto representado, é como eu, e etc. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, foi muito legal o bate-papo, a gente pode marcar outras vezes, enfim, quem sabe eu também chamando vocês para um programa, quem sabe a gente fazendo o meu ou da Ferroviária também. A partir das vezes vocês ganharam um amigo também, estou muito feliz de estar aqui, então, um abraço para todo mundo que acompanha, o recado que eu deixo, assim, que nem o Cobra falou, eu queria pedir primeiro paciência dos torcedores, que assim, ser torcedor é ser a paixão no extremo, e a paixão e o ódio elas andam lado a lado, então, você está amando alguma coisa aqui, no outro dia você está odiando, você quer xingar, etc., a gente vê isso na arquibancada, a gente vê isso na vida real, cada vez mais as pessoas estão assim, muito explosivas e de nada fica bravo, acho que a gente vive um ambiente muito estressante, a vida é estressante, a gente tem cada vez menos tempo para fazer as coisas, então, sempre quando eu vou em algum lugar, por exemplo, eu nunca vou xingar uma caixa de mercado ou um garçom, sabe, porque assim, eu sei que se eu estivesse ali também, eu ia estar ferrado, e assim, tem dia que você não está legal, e etc., então, nunca trate mal as pessoas, pense que quando você vai xingar alguém, tem um profissional ali, assim, seja um jogador, pé de rato, ah, não sei o que, o cara errou, o cara faz isso todo dia, cara, vocês não sabem a pressão que o jogador passa todos os dias, imagina você lá no seu computador ou no seu trabalho, fazendo qualquer coisa manual, e tem alguém ali, ei, vai logo, vai, não sei o que, te engano, então assim, é difícil, é difícil para caramba o seu jogador, o jogador, ele não fica milionário da noite por dia, é muito suado, é muito sofrido, então assim, torcedor, tenha calma, apoie, depois que acabar o jogo, se o time foi muito mal, aí você cobra, mas vamos torcer, estou aqui, como o funcionário da Floresta Viária, tentando fazer o melhor para que o time cresça, para que o time seja forte, competitivo, para que vocês cheguem lá e só batam palma e só gritem, e só cheguem em casa felizes, comentando gols, mas nem sempre assim, a vida não é fácil, então, feliz de estar aqui, um abraço, obrigado para todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanhou, espero voltar mais vezes e a gente se fala. E acaba logo o meu perduto, o meu perduto, e sábado tem jogo que todo mundo está em casa. Ah, verdade, sábado tem jogo, Ferroviária e Caldenso vai começar o retorno do brasileiro, ingresso barato, ambiente aconchegante, fonte luminosa, um estádio maravilhoso, o estádio mais inglês do interior paulista, acompanha Ferroviária e no domingo tem Guerreiras à distância, mas também vocês podem acompanhar e torcer por nós. E como o Cobra está fazendo aí, já liga no Pertute, usa o cupom TOCADEBOLA10 e peça o seu lanche. É isso aí. Valeu. Um abraço, Roberta! Um abraço. Um abraço. Obrigado.